Digo, venci, diga-me, sei, que sei, sei, revi Uma vez que saquei pra ser, uma casa pedra Duro que me sei, me dão, me amoração Dura ser, ser, reza, fundo a minha vida Digo, venci, diga-me, sei, que 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 sei Eu te quero, eu sempre devo me ver como você irá Na hora que você me quiser, eu vou Beijo por beijo, aperta, solta Sonho por sonho, 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 carinho por amor Mais sonho, mais sonho Beijo por beijo Atenta, que sonho Sonho por sonho, sonho, sonho Carinho por amor Mais sonho, mais sonho Beijo Yeah, that's a nice Yeah, that's a nice Yeah, that's a nice Vejo Gregor Você O que você me fala é doido meu coração Por exemplo, é doidação Por uma minha vida Eu vou me casar e me casar Se você me casar Tudo que eu vou me casar Que eu te quero Desde que eu vou me casar Como a sua vida A hora que você me casar É o meu amor Beijo por beijo Aperta! E zoom! Sonho por sonho 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 Jardinho por amor Passar por passar Beijo por beijo Aperta! Que sombra! Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Paisa por paisa Beijo por beijo Aperta! Que sombra! Que sombra! Oke, terima kasih